Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês as tretas do K-Pop parte 2. Sim, tem pouquíssimo. Só em março que a gente colocou esse vídeo. Tem quase um ano. Quase um ano? É um dos vídeos mais vistos do canal. Ele é tipo um hit total. Tipo, vocês adoram esse vídeo porque vocês adoram treta. O ser humano gosta. O ser humano gosta de treta, tá tudo bem. Então a gente falou no primeiro vídeo, tipo, cinco tretas que já tinham acontecido no K-Pop. Não deixa de conferir porque elas são importantes e algumas tem até correlação com coisas que acontecem aqui. Grupos, a história dos grupos e tal. Então não deixa de conferir. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês, tá? Então vai lá que é muito importante você saber algumas dessas tretas. Isso. E a gente vai começar agora contando mais cinco tretas do K-Pop porque o que não falta é treta, né, gente? E começando. Como no primeiro vídeo, a gente ia falar de outra treta de Twice. Exatamente. Dessa vez nós estamos trazendo uma outra treta de Twice com outra membro estrangeira também do Twice. Dessa vez a Sana. Gente, a Sana é uma membro estrangeira do Twice, né? Ela é do Japão. Mas ela também é uma das membros mais... Que são a membro mais popular do Twice, né? Ela é muito famosa, ela é muito querida dentro do fandom. Ou o Japão, na verdade, ele ainda vive um sistema imperialístico, né? Tipo, lá é tipo como se fosse uma monarquia. Ainda são imperadores que, né... Vão por dinastias e tal. Exatamente. Então o último imperador que ficou, ele ficou 30 anos. E ele é um imperador que... Dizem que ele fez muito bem pro Japão. Esse ano ele renunciou pra dar continuidade à dinastia com o filho dele. O que até, tipo, não é muito usual de acontecer. Porque geralmente eles só passam o trono pra outra pessoa depois da morte, né? E muitos japoneses, eles começaram a fazer homenagens pro imperador Akihito. Porque igual a gente falou, ele foi um imperador que fez muito bem pro Japão. Sim. E a Sana, como japonesa que ela é, fez um post também falando sobre isso. Despedindo da era. Despedindo. Porque ela nasceu na era dele. Ela nunca conheceu outra coisa. Ela tem 23 anos, ela não conhece outra era, sabe? Exatamente. Só que todo mundo sabe que a situação política da Ásia é muito delicada. As Coreias se odeiam. A Coreia odeia o Japão. O Japão odeia a China. Todo mundo odeia a China. É. Então, assim, é muito complicado. A gente sabe disso. E, assim, alguns coreanos caíram matando a menina e falam assim... O Twice ele tem conta japonesa. Você que viu que eu conheço a conta do Instagram. O que eu conheço a conta do Japonesa. Você tem respeito a cultura coreana. Gente, não é porque você tá celebrando uma coisa do seu país que você é uma pessoa desrespeitosa. Você está só celebrando uma coisa do seu país. É só isso. É só isso. Não é um shade. Não é uma indireta pra Coreia. Gente, foi bem na época das promoções de Fancy que foi, tipo assim, velho, indiscutivelmente um dos maiores, que só o maior comeback do ano. Então, tipo assim, ver como é que ela ficava no backstage dos music shows e tal. Era de cortar o coração, gente. Ela ficava coada. Ela levou uma onda de hate tão grande. Ela ficava coada. Parecia um bichinho muito diferente da Sana que a gente conhece, gente. Que é toda feliz, alegre. She's being back, sabe? Ela é uma menina doce, muito alegre. E ver ela triste, a coada foi muito triste pra gente que é fã de Twice e a gente que é Once. A próxima treta que eu ia falar pra vocês é uma treta da Ciel, uma das maiores artistas da Coreia, que debutou no 21. Todos vocês devem conhecer, né? Quem não conhece, não é tipo... E em 2014, com o lançamento da faixa dela MTBD, né? Uma faixa solo dela. Os engenheiros de som acabaram remixando, principalmente pras lives da turnê dela, parte de orações do Alcorão, sabe? Músicas tipicamente árabes, né? Que faziam parte do Alcorão, que é o livro sagrado da religião islâmica, né? Todo mundo sabe que a religião islâmica é bem restrita em muitas coisas e uma das coisas que eles não arredam ao pé é que nada do Alcorão deve ser usado pra entretenimento. Porque é um livro realmente muito sagrado pros árabes. Muito mesmo. Justo. Justo. Só que caíram matando, assim, na Ciel, assim, muito ódio, muito rei. Falando que ela desrespeitava todo um povo. Que ela era xenofóbica. Que ela era xenofóbica, racista. Tudo de pior tava sendo jogado em cima dela. Que ela era, tipo, religião fóbica, né? É, que ela não respeitava a religião dos outros, sabe? Exatamente. O que, cara, não era culpa dela, era culpa dos engenheiros de som dar o ID. E todo mundo sabe disso. Na época, ela sofreu muito hate, os blackjacks até subiram aquela hashtag Seistrong Ciel. Pra, né, mostrar pra ela que a gente tava junto com ela, mesmo com todo o hate que ela tava recebendo. E ela veio até a pública com uma carta aberta se explicando. A qualquer um que eu tenha ofendido, eu peço sinceras desculpas pelos meus erros. O que aconteceu foi que o meu engenheiro de som mandou a versão antiga de MTBD pra tocar a turnê. E eu me responsabilizo por não ter percebido isso antes. Nunca foi a minha intenção usar essa versão. Sim, mesmo ainda assim, ela levou nas costas, mostrando a líder e a mulher maravilhosa que ela é, né? Exatamente. Ela teve responsabilidade pelos atos, disse que ela não queria usar essa versão, não era essa a versão que era usada. Que foi só uma coisa que ela falou, foi um erro em cálculo. Ela foi negligente. Foi uma negligência da parte dela de não ter percebido o erro que aconteceu. A terceira trenta de hoje, se você ainda não viu a parte 1, depois desse vídeo vai lá dar uma conferida. A gente explica o motivo de que porque TVXQ, que eram cinco membros, passam a ser só dois. Eles são indiscutivelmente o primeiro grande boy group que trouxe toda essa onda Hallyu pra fora da Coreia. Exatamente. Eles são, tipo, reis, gigantes da segunda geração. E nessa leva também, gente, tipo assim, a primeira geração do K-pop, que não é um K-pop que a gente tem tanto... Contato. Contato, mas... Eles realmente foram, são da década de 90. Sim. E são grupos que realmente fizeram o K-pop ser consolidado na Coreia. Porque a música popular, entre aspas, assim, o pop coreano, como a gente conhece ele hoje, com essa coisa pegada meio ocidental, meio R&B, meio hip hop, não era uma coisa que era mainstream na Coreia. Foi só com esses grupos da primeira geração dos anos 90 até os anos 2000 que eles consolidaram. Então, a primeira grande boy band que a gente tem nessa coisa, nessa pegada meio Backstreet Boys e tal, foi o Shin Ha. Então, a gente tá falando agora de dois grandes boy groups da primeira geração e do inicinho da segunda. Exatamente. E o Shin Ha, gente, eles são gigantescos, tipo, dentro da Coreia eles são muito aclamados até hoje. Eles são a maior boy band, tipo, em termos de anos. Inclusive, Perfect Man, que vocês devem conhecer pelo cover que o BTS fez, é deles. Sim. A gente tem caso de assédio sexual com dois integrantes de ambos os grupos. O primeiro a gente tem com o Yoo Choon, que é do JYJ, ex-TVXQ. Ele foi acusado por uma mulher em 2015 de assédio sexual. Chegaram na época a bafar, assim, parece que aparentemente a história que foi revelada é que ele foi, que foi tudo resolvido em corte de maneira privada. Mas aí agora ela voltou, esse ano, falando que ela ia, né, mandar ele pra justiça de novo. Porque, na verdade, o arrependimento que ele mostrava não era tão sincero assim. Dando a entender que poderia ter havido até mais vítimas, entendeu? Só que essa coisa do abuso sexual que ele cometeu com essa vítima, supostamente, ainda não foi comprovado. Mas ele acabou sendo sentenciado há dois anos de cadeia por causa de tráfico de drogas e uso de drogas que na Coreia é ilegal. E tráfico não precisa ser só aquela pessoa Fernanda Berama, não, tá, gente? Não, não, tráfico é você, tipo, pegar um tiquinho aqui e vender pra outra pessoa. Isso já é considerado tráfico, tá? Entendeu? Você, tipo, dá pro seu amigo baseado. É tráfico. Então ele foi sentenciado. Já o Minou, o internante do Shinwa, foi acusado por duas fãs de tentar beijar elas à força. Exatamente. Isso é assédio. De falar coisas impróprias. De falar coisas impróprias. Então, assim, elas realmente retiraram a queixa, só que foram encontradas provas realmente... Irrebutáveis, né? Talvez. Câmeras. Eles acharam câmeras de filmagem do local onde realmente ele fez o que as meninas a princípio tinham dito que eles tinham feito. Tentaram passar, não, não é bem assim. Não sei se, tipo, assim, tem suspeita de que talvez ele tenha pagado pra elas, né, mudarem o proponho. É. Então, assim, o Minhou, ele foi realmente indiciado, mesmo que as fãs tenham retirado as queixas. Acho que isso por causa do código penal coreano, que mesmo, tipo, a pessoa pode... A vítima pode escolher não prosseguir com aquilo, mas se tem provas irrefutáveis... Mas se tem provas irrefutáveis, não tem como. Eles não podem, tipo, ignorar o que aconteceu, tipo... E, cara, nesse canal... A nossa política é a seguinte... A gente vai sempre estar do lado da vítima, até que prove o contrário. Ai, mas isso é muito injusto. Não. Se você não tem nada a temer, homem, que tem posição de vantagem... Provem. Provem que tudo bem. Vai ficar tudo certo. Porque é muito fácil a gente perdoar homens. Quando a gente diz homens brancos, a gente sabe que eles são amarelos, tá? Gente mais branco não necessariamente é a cor. É uma posição de privilégio. É. É muito fácil a gente perdoar homens brancos. Mas não é tão fácil a gente acreditar nas vítimas. A gente sempre vai escutar as vítimas. Falou um A pra mim, o cara tá errado. Se ele provou inocência, segue a vida, brother. Se ele provou inocência, ela tá ok, tava errado. Realmente, você tava certo, não teve nada. Só que realmente é muito difícil não acreditar na vítima. Então... Pra gente. A gente não gosta da coisa de cancelamento, mas ela é necessária em alguns casos. Ela é necessária em alguns casos. E em casos de abusos... E de boy lixo. E de boy lixo, a gente só vai. É isso. E a quarta treta que a gente vai falar pra vocês é sobre um grupo feminino da Big Hit em parceria com a Soros Music, que era o Glam. Sim, foi o primeiro go-group da Big Hit até então, né? Primeiro único. Primeiro único. Mas porque assim, né? Elas debutaram e tal, fizeram um sucessinho até bacana, com músicas muito legais, né? O Glam era um grupo muito bom. Inicialmente, elas debutaram com cinco entregantes, só que uma delas saiu com motivos pessoais. Mas a treta mesmo foi o porquê delas, do grupo ter acabado. Por que o Glam não tá aí até hoje? Exatamente. Exatamente por causa dessa treta. E o que aconteceu é que uma das integrantes do Glam, a Tari, junto com a amiga dela, que era uma modelo chamada E.D. Chantagearam o ator Lee Byung-hun com coisas sexuais e assim, a meia, a jantagem sexuais. Coisas íntimas, realmente. Coisa bem de filme máfia russa mesmo, Gal. Uhum, exatamente. Pedindo dinheiro real. Estorquindo o cara. Estorquindo, realmente. E o julgamento desse caso foi realizado na Coreia do Sul e eles decidiram o seguinte. Mesmo que as res tenham admitido ter chantageado Lee Byung-hun com um arquivo de vídeo de uma conversa indecente, elas insistiram em dizer que não fizeram isso visando receber dinheiro, mas sim por se sentirem traídas e desprezadas por Lee Byung-hun ter usado Lee Byung-hun simplesmente como objeto sexual após Lee Byung-hun notificar Lee Byung-hun dizendo que queria terminar. No entanto, após analisar o histórico de mensagens do Cacau Talk, assim como vários documentos, não parece que a vítima e Lee Byung-hun eram amantes, mas que as acusadas cometeram um crime por dinheiro. E no dia 15 de janeiro de 2015 foi anunciado que Glam realmente tinha dado desbende. E a da Ri foi condenada a um ano de prisão. E aí, de ano também. Por um ano e dois meses, a de ano. Ela foi mais. Eu acho muito engraçado porque a Big Hit, ela simplesmente se limitou a dizer que era verdade, que o grupo tinha acabado, tinha dado desbende mesmo, ela não falou mais nada. Mais nada, nunca mais explicou porque que não tinha mais... Nunca mais trabalhou com mulheres. Mas basicamente o que aconteceu é aquela coisa. Elas pegaram duas maçãs podres, uma que nem do Glam era. A gente entende a Coreia, tá gente? A gente entende assim que a Coreia é muito... Sabe? Ela não perdoa fácil, beleza. Mas pra isso nunca mais eles terem treinado em ser meninas ever. Tipo assim, ainda bem que agora mudaram essa política e agora estão voltando com... fizeram audições com mulheres porque realmente, Big Hit. Nossa. E levar uma menina que era do grupo e levá-la em consideração por todas as meninas da Coreia inteira que querem debutar? What? E a quinta e última treta que a gente vai explicar pra vocês hoje é a treta do grupo Mask, né gente? Uma treta aí que tipo, o grupo não é tão conhecido, mas quem é do Fê não sabe que é uma grande treta. Uma grande treta. E assim, é uma treta que realmente foi um divisor de águas muito grande pro grupo. Se você não conhece o Mask, ele é um grupo que debutou em 2016 e originalmente eles tinham quatro integrantes só. Só que lá pra setembro de 2017 eles acrescentaram mais quatro integrantes por grupo. A gente sabe que às vezes é normal isso acontecer em grupo de entrar integrantes e tal. Eles sentiam que eu diga. E eles fizeram um comeback maravilhoso com oito integrantes. Tudo parecia normal, perfeito, suça. Uma grande família. Só que não poderíamos estar mais errados, né gente? Porque aí em 2018 veio a treta. O Máquina do grupo publicou numa rede social dizendo que ele havia sofrido uma agressão por um dos Hyang's sem especificar nome, sem nem dizer, ao menos dizer, se o Hyang era o próprio, algum bandmate, ou algum empresário, ou algum membro. Ele nunca falou nada, ele só falou que ele tinha sido agredido, tipo assim, fisicamente por uma pessoa, um homem, da confiança dele, mas ele que... E os fãs já começaram a especular, tipo, quem era, se era o membro do grupo, o empresário, porque ele falou especificamente Hyang. A mensagem dele foi muito críptica, foi muito, tipo, aconteceu um problema, tipo as mensagens de empresa. Aconteceu um problema, foi desligado, pergunte mais nada. Ele falou o esposo que tava passando, mas sem dar detalhes. Sem dar detalhes, exatamente. Além disso, ele falou que, tipo assim, que o acusado tinha fingido que nada tinha acontecido e continuava vivendo a vida dele. Feita a sonserina. Normal, é. Feita por causa da beleza. A sonser, exatamente. E nem pediu desculpa, tinha pedido. A única dica que ele deu no texto dele, era que, tipo, que foi o que as fãs chegaram ao acusado, é que ele não seguia essa pessoa no Instagram. Exatamente. E foram olhar, a única pessoa do grupo que ele não seguia era o ex. Um dos membros que tava lá na formação original dos quatro primeiros integrantes. Chegaram ao fundo da coisa, o povo começou a especular e eles realmente... Era, foi realmente ele. Inclusive, um amigo do Timbim postou fotos dele com o rosto machucado. Nós não vamos colocar as fotos aqui, porque realmente são muito pesadas. Mas realmente, ocorreu uma agressão e ele estava realmente muito machucado. E o amigo dele ainda disse que a agressão foi feita majoritariamente por um guarda-chuva quebrado. Só que foi uma treta muito mal explicada. Muito mal. E até hoje é uma coisa muito mal explicada pra quem foi fã do Mask, entendeu? E o ex, ele veio logo depois se pronunciar com uma canção, inclusive, uma música que ele escreveu, que ele produziu, falando a versão dele dos fatos. Ele assumiu a responsabilidade, disse que tava arcando com isso. Por isso que ele tava afastado do grupo, inclusive. Só que ele disse que algumas coisas narradas pelo Timbim são mentiras. E, por exemplo, ele fala que ele não agrediu o Timbim com um guarda-chuva. Moral da história é, ninguém sabe a verdade, mas os meninos todos acabaram se desligando do grupo, né? Tanto que ficaram só quatro integrantes. Dos oito, ficaram só dois da formação original e dois que foram adicionados depois, entendeu? E, gente, por favor, deem muito amor pro Mask. Eu acho que é, tipo assim, é compreensível como que a maioria deles não quiseram continuar, porque depois de uma coisa dessa, literalmente, tem duas pessoas que se agridem fisicamente. E eles ainda falam que, tipo, os membros, eles tiveram que tomar partido. Lógico! Porque eles tiveram que segurar, apartar a briga, realmente, porque não tem como. Você vai ver dois amigos brigando e você não vai apartar a briga, sabe? É muito complicado. Então, tipo assim, o que eu fico pensando é que, tipo, não tinha muito mais clima pra continuar, mas os que ficaram são meninos super talentosos, super bonzinhos, super merecedores. Então, a gente tem que dar mais amor pra esses grupos, porque a gente sabe o tanto que eles lutam. Ainda mais quando tem uma ruptura tão traumática. Tão traumática no grupo, realmente. Eles eram quatro, vieram oito e voltaram a ser quatro diferentes do que eram antes. Então, tipo assim. Então, assim, eles são um grupo pequeno e a história deles já é muito complicada. Então, deem muito amor pra eles. Eles tiveram um comeback esse ano, em maio. Deem muito amor. Mascara, que é o nome da música, por favor, vai ver. Enfim, só deem amor pra esses meninos, porque eles merecem demais. Porque, né, olha o que eles tiveram que passar pra sair. Então, é isso, gente. Espero que a gente tenha explicado mais umas tretas pra vocês. A gente pretende fazer uma parte 3 ainda, porque o que não falta, gente? São mini casos que a gente fica embasbacado, que alguns tem motivo de acontecer, outros a gente fica tipo... What? What? Por que você tá levando a rede? Mas tretas no Kpop é quando falta, né, gente? Então, comenta aqui embaixo alguma tretas que você queira ver, que a gente coloca no próximo vídeo explicada. Quer parte 3? Metralhe o like aqui, então. Dá muito like nesse vídeo, que a gente vai providenciar já a parte 3 pra vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, vai conversar com a gente, se inscreve no canal. Confere, todo dia tem vídeo, 6 horas da tarde nesse canal. O YouTube não dá notificação. O YouTube não gosta de YouTuber, então ele não dá notificação. Então, vem aqui no canal todo dia, e sábado 11 da manhã. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!